A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um Momento de Fé. Hoje, no dia 27 de setembro, quarta-feira, o Projeto Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Gálatas, capítulo 5, versos 1 a 6. E a palavra diz, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Referência a João, capítulo 8, versos 32. Jesus nos liberta. Este é o tema da meditação desta noite. Talvez, desde os tempos do apóstolo Paulo, ninguém tenha descrito a experiência da escravidão espiritual como o grande teólogo Augustinho. Embora ele tenha sido abençoado com extraordinária inteligência, nos anos da sua juventude, entregou-se à profunda depravação. Ao olhar para trás, Agostinho relatou suas lutas. Estava preso pelas correntes de ferro da minha vontade própria. Era mais forte um sofredor involuntário do que um ator voluntário. Entretanto, foi por meu intermédio que o hábito se tornou um inimigo armado contra mim, porque voluntariamente me tornei naquilo que descobri que eu era, mas não queria ser. Muito de nós passamos por lutas semelhantes. Queríamos a libertação do pecado, mas nos sentíamos incapazes de livrar-nos das correntes do hábito. Então, quando nos voltamos em fé para Jesus, somos libertos e podemos repetir as palavras de um hino de Charles Wesley. Há muito o meu espírito aprisionado jazia subjugado em pecado e escuridão. Teus olhos difundiram um raio avivador. Eu despertei, a prisão inflamou-se com luz. Minhas algemas caíram, meu coração foi liberto. Somente Jesus pode romper as correntes do pecado em sua vida. Recebam como seu Salvador e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versos 32 E eu trago uma pergunta-chave para você meditar esta noite. Você já conhece a verdade que liberta? E eu encerro este momento de fé com a seguinte mensagem. Encontramos a verdadeira liberdade servindo a Cristo. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Amém.